Oi, eu sou a Fã Baby e sejam muito bem-vindos a Doki Doki. Gente, eu tô vendo na internet que esse jogo tá dando o que falar. Eu não sei sobre o que é esse jogo. Eu sei que ele... que as pessoas estão falando que ele não é o que ele parece ser. Então eu tô muito curiosa pra jogar. Eu confesso que não é o tipo de jogo que eu costumo jogar. Mas o negócio tá tão louco que eu tô com muita vontade de jogar. Vamos jogar isso aqui que eu não tenho mais o que falar. Eu não sei o que vai acontecer. Por favor, insira esse nome. Meu nome é Baby. Prazer, Baby. Eu tô curiosa pra ver o que acontecer. Ei! E aí? Desde uma garota irritante correndo em minha direção. Balançando os braços no ar como se estivesse completamente despreocupada com qualquer atenção que atraia pra si mesmo. Essa garota é Sayori. Minha vizinha é uma boa amiga desde que éramos crianças. Sabe, o tipo de amizade que você não consegue se ver tendo hoje. Mas meio que funciona porque você já se conhece há tanto tempo. Tá me perguntando ou tá afirmando? Eu não tô entendendo. Nós costumávamos caminhar pra escola juntos em dias como este. Mas perto do ensino médio, ela começou a dormir até tarde com frequência e eu acabava me cansando de esperar. Mas se ela vai correr atrás de mim desse jeito, quase me sinto bem por fugir dela. O que que tá acontecendo? No entanto, eu apenas suspiro e fico parada em frente à calçada, esperando Sayori me alcançar. Essa é Sayori. Eu dormi demais de novo, fazer vozes diferentes pra não se confundir. Mas se eu cansei dessa vez. Talvez, mas só porque decidi parar e te esperar. Você diz isso como se estivesse pensando em me ignorar. Isso é cruel, baby. Bem, se as pessoas ficarem te olhando por você reagir de forma estranha, então não querem que elas pensem que somos o casal. Pera! Eu sou ou eu sou lésbica? Porque eu não tô entendendo. Certo, certo. Mas você esperou por mim, afinal de contas. Eu acho que você não tem o que precisa parecer mal. Mesmo que queira. Tanto faço, Sayori. Nós cruzamos a rua juntos e nos dirigimos à escola. Conforme nos aproximávamos, as ruas ficaram cada vez mais voltadas com outros estudantes fazendo seus trajetos diários. A propósito, baby, você já escolheu um clube para se juntar? Um clube? Já te disse, não estou interessada em participar de um clube. Eu também não estive procurando por nenhum. Isso não é verdade. Você me disse que se juntaria a um clube este ano. Eu disse? É possível... Não, pera. Ai, eu confundo as doses. É possível que eu tenha dito em uma de nossas muitas conversas, onde eu apenas concordo com seja lá que ela estiver falando. Sayori gosta de se preocupar um pouco demais comigo, quando estou perfeitamente satisfeito sendo apenas um aluno comum. Então eu sou homem. Agora eu entendi. Enquanto gasto meu tempo livre em jogos e anime. Uhum. Eu estava falando sobre como estou preocupada que você não aprenda como se socializar ou não tenha nenhuma habilidade antes da faculdade. Sua felicidade é realmente importante para mim, sabe? E sei que você está feliz agora, mas eu morreria só de pensar que você se tornaria um Nietzsche. Que diabos é um Nietzsche? Eu não sei. Daqui a alguns anos, por que não está acostumado com o mundo real? Você confia em mim, certo? Não faça eu ficar me preocupando com você. Tudo bem, tudo bem. Vou dar uma olhada em alguns clubes e isso te deixa feliz. Mas não prometo nada. Você pelo menos promete que iria se esforçar um pouco? Certo. Acho que posso prometer isso, né, o Sayori Mala? Eba! Por que me deixo ser repreendido por uma garota tão despreocupada? Não só isso. Estou surpreso que até eu mesmo acabei cedendo a ela. Acho que ver ela se preocupar tanto comigo me faz ao menos querer deixá-la um pouco mais tranquila. Mesmo que ela acabe exagerando tudo dentro da sua cabeça. Ok, cheguei à escola. É isso mesmo, produção. O dia escolar foi tão comum como sempre e acabou antes que eu percebesse. Após guardar minhas coisas, eu olhei fixamente para a parede procurando um pico de motivação. Nossa, eu sou motivada. Clubes. Sayori quer que eu cheque alguns clubes. Acho que não tem escolha se não começar com um clube de anime. Olá! Sayori? Sayori deve ter entrado na sala enquanto eu viajava. Eu olho e volto e percebo que sou a única que restou na sala de aula. Pensei em te pegar saindo da sala de aula, mas vi que você é apenas sentada aqui, viajando, então eu não entrei. Honestamente, às vezes você é até pior do que eu. Estou impressionada. Não precisa me esperar se... Ai, estou confusa. Não precisa me esperar se isso fizer você se atrasar para o seu quarto clube. Bem, pensei que você podia precisar de incentivo, então pensei que você sabe sei o quê. Bem, que você poderia vir para o meu clube. Sayori? Sim, sem chance de eu ir para o seu clube. Ah, malvado! Sayori é vice-presidente do clube de literatura. Não que eu estivesse ciente que ela tinha interesse em literatura. Na verdade, tem 99% de chance que ela apenas fez isso porque pensou que seria divertido ajudar a começar um clube novo. Como ela foi a primeira a mostrar interesse após a pessoa que propôs o clube, ela herdou o título de vice-presidente. Dito isso, meu interesse em literatura é, sem dúvidas, ainda menor. É, vou para o clube de anime. Vamos, por favor. Por que você se importa tanto com isso, afinal de contas? Bem, eu meio que disse ao clube ontem que trairia um novo membro. E na época, o que fez cupcakes? Não faça promessas que eu não... que eu não pode cumprir. Show de tradução, hein? Não sei dizer se Sayori é realmente tão cabeça ouca ou se ela é realmente esperta por ter planejado tudo isso. Pobre Sayori. Soltei um longo suspiro. Certo, vou dar uma passada por um cupcake. Tudo bem? Gordinho, eu sou gordinho. Eu vou atrás da comida. Gostei. Oba, vamos lá. Lá vou eu. E assim, hoje marca o dia que eu vendi a minha alma por um cupcake. Eu desanimadamente sigo Sayori pela escola até o andar de cima. Uma sessão da escola que raramente visito. Sendo geralmente usada para aulas e atividades do terceiro ano. Que ano que eu tô que eu não entendi. Sayori, cheia de energia, abre a porta da sala. Pessoal, o novo membro chegou. Eu te disse, não me chame de novo membro. Eu dou uma olhada rápida pela sala. Bem-vindo ao clube de leitura. É um prazer conhecê-lo. Sayori sempre fala coisas legais a seu respeito. Sério? Você trouxe um garoto. Ótimo jeito de acabar com o clima. Olha, tem outra. Ah, baby. Que bela surpresa. Bem-vindo ao clube. Fico sem palavras nessa situação. Esse clube, meu Deus. Tô vendo que eu vou ficar zonza de tanta voz que eu vou ter que fazer. Ele é Deus Cristo! Está cheio de garotas incrivelmente lindas. Hum, gostei, hein? O que você está olhando? Se quiser dizer algo, diga logo. Eu sinto muito. Natsuki. Hum. A garota com a atitude mal-humorada, cujo nome aparentemente é Natsuki, não a reconheço. Seu físico pequeno me fez pensar que ela provavelmente é do primeiro ano. Também foi ela que vê os cupcakes, de acordo com Sayori. Você pode apenas ignorar enquanto ela fica mal-humorada. Sayori sussurra isso em meu ouvido, enquanto eu retorno junto das outras garotas. Em todo caso, essa é Natsuki, sempre cheia de energia. E essa é Yuri, a mais esperta do clube. Não diga coisas assim. Yuri, a qual parece mais madura e tímida, parece ter dificuldade de acompanhar pessoas como Sayori e Natsuki. Bem, é bom conhecer vocês duas. E parece que você já conhece a Mônica, não é mesmo? Isso mesmo. É ótimo te ver novamente, baby. Mônica sorriu docemente. O que é isso que Mônica fez? O que está acontecendo? Elas estão usando essa roupa? Todo mundo está usando minha roupa, que eu não reparei. Acho que sim, né? A colégio. Nós já estávamos nos conhecendo bem. Nós raramente conversávamos, mas estamos na mesma classe do ano passado. Eu sou safadinho. Mônica era provavelmente a garota mais popular da classe. Inteligente, bonita, atlética e que faz umas poses meio bizarras. Eu preciso adicionar isso. Resumindo, completamente fora do meu alcance. Ai, que horror. Então ver ela sorrindo para mim de forma tão genuína é um pouco... Você também, Mônica. Venha se sentar, baby. Abri meus espaços para você na mesa, para que você possa sentar ao meu lado ou de Mônica. Vou pegar os cupcakes. Ei, eu que fiz, eu que pego. Sinto muito. Acabei me animando demais. Então, que tal fazer um pouco de chá também? Chá e cupcake. Que delícia. As garotas organizaram algumas mesas da sala de aula para formar uma mesa para o lanche. Que estudar que é bolada, né? Agora comer? Gosto muito, gosto muito. Como Sayori havia mencionado, a mesa foi ampliada para que houvesse um espaço ao lado de Mônica e um espaço ao lado de Sayori. Natsuki e Yuri caminharam até o canto da sala, onde Natsuki pegou uma bandeja embrulhada e Yuri abriu o armário. Ainda me sentindo estranho, me sentei ao lado de Sayori. Natsuki marcha orgulhosamente de volta à mesa, com a bandeja na mão. Certo? Todos prontos? Tadã! Uau! Natsuki ergueu o papel alumínio da bandeja para revelar uma dúzia de cupcakes brancos e fofinhos, decorados em formato de gatinhos. Gosto muito. Os bigodes são desenhados com glacê e pequenos pedaços de chocolate que foram usados para fazer as orelhas. Ai, que fofo! Tão fofo! Eu não tinha ideia que você era tão boa com a confeitaria, Natsuki. Bem, você sabe. Sonda logo e pegue um. Sayori pega o primeiro, depois Mônica. Eu pego logo depois. É delicioso! Sayori fala com a boca cheia, já conseguiu ficar com o glacê no rosto. Eu giro o cupcake em meus dedos, procurando o melhor ângulo para morder. Natsuki está quieta. Não posso deixar de olhar seus... Notar... Não posso deixar de notar seus olhares furtivos em minha direção. Tá querendo meu corpinho nessa fadeia, tá ligada? Ela está esperando eu dar uma mordida? Eu finalmente mordo um pedaço. O glacê é doce e cheio de sabor. Me pergunto se foi ela mesmo que fez. Sacanagem. Isso está muito bom. Obrigada, Natsuki. Por que você está me agradecendo? Não é como se eu... Já não visse em algum lugar antes? Tivesse feito eles pra você. Ah, eu achei que você tecnicamente tinha feito pra mim. Sayori disse... Bem, talvez. Mas não... Não para. Você sabe, pra você, idiota. Tudo bem, tudo bem. Eu desisto da estranha lógica de Natsuki e dispenso a conversa. Yuri retorna a mesa, carregando um jogo de chá. Ela coloca cuidadosamente uma xícara de chá na frente de cada um, antes de colocar o bule ao lado da bandeja de cupcake. Que eu estou ficando zonza, só no momento. Muito obrigada. Vamos continuar. Você guarda um jogo de chá inteiro nessa sala de aula? Não se preocupe, os professores nos deram permissão. Afinal de contas, uma xícara de chá quente ajuda você a desfrutar de um bom livro, certo? Eu acho. Não se deixe intimidar. Yuri está apenas tentando te impressionar. Isso não é... Insultada, Yuri olha para o outro lado. Eu realmente acredito nisso, sabe? Acredito em você. Bem, chá e leitura pode não ser um passatempo pra mim, mas eu ao menos gosto de chá. Estou contente. Yuri sorri vagamente para si mesma, aliviada. Mônica ergue uma sobrancelha, então sorri para mim. Assim? Então, o que fez você considerar o clube de leitura? Hum, eu estava com medo dessa pergunta. Algo me disse que não devo dizer para a Mônica que eu fui praticamente arrastada até aqui pela Sayori. Bem, ainda não me ajuntei nem ao clube e a Sayori parecia realmente feliz aqui. Então, tudo bem. Não fique envergonhado. Vamos garantir que você se sinta em casa, tudo bem? Como presidente do clube de literatura, é meu dever tornar o clube divertido e emocionante para todos. Mônica, estou surpreso. Por que você decidiu começar seu próprio clube? Pop, pop, não sei falar. Você provavelmente poderia ser um membro do conselho de qualquer um dos principais clubes. Você não era líder do clube de debate no ano passado? Ah, bem, sabe. Para ser honesta, eu não suporto toda aquela política em volta dos principais clubes. Parece que tudo o que fazem é apenas argumentar sobre o orçamento da publicidade e como se preparar para eventos. Eu prefiro muito mais pegar algo que pessoalmente gosto e criar algo especial disso. Mônica tem um bom coração e estou sentindo. E se isso encorajar outros a se interessarem por literatura, então estou realizando esse sonho. Mônica é realmente uma ótima líder. Yuri também aciona com a cabeça. Yuri, é poucas palavras, né? Então, estou surpreso por ainda não haver mais pessoas no clube. Deve ser difícil começar um clube novo. Pode ser que sim. Poucas pessoas estão realmente interessadas em se esforçar ao máximo para começar algo completamente novo. Especialmente quando é algo que não chama sua atenção, como literatura. Realmente, né, querida? Você tem que trabalhar duro para convencer as pessoas que é divertido e que vale a pena. Mas isso torna eventos escolares como festival muito mais importantes. Estou confiante que nós todos podemos realmente fazer esse clube crescer em algo antes de... Crescer antes de nos graduarmos. Certo, pessoal? É! Faremos nosso melhor. Pode apostar! Todas concordam com entusiasmo. Garotas tão diferentes, todas interessadas no mesmo objetivo. Mônica deve ter trabalhado realmente duro para encontrar essas três. Talvez seja por isso que elas estavam tão animadas com a ideia de um novo membro. Embora eu ainda não tenha certeza se possa acompanhar o nível de entusiasmo delas por literatura. Então, baby, que tipo de coisa você gosta de ler? Hum, bem... Considerando o quão pouco eu li nesses últimos anos, eu realmente não tenho uma boa forma de responder isso. Mangá! Eu murmurei silenciosamente para mim mesma, meio que brincando. A cabeça do Natsuki de repente se ergue. Parece que ela quis dizer algo, mas permanece quieta. Hum, não é muito de ler, suponho. Bem, isso pode mudar. O que estou dizendo? Falei sem pensar depois de ver o sorriso triste de Yuri. Pobre de Yuri. Pobre! De qualquer forma, conta você, Yuri. Bem, deixe-me ver. Yuri alisa a borda de sua xícara de chá com o dedo. Aqui, ó. Meus favoritos geralmente são livros que constroem mundos de fantasia profundos e complexos. O nível de criatividade e habilidade por trás deles é incrível. Bleh! Mala. E contar uma boa história em um mundo tão exótico é igualmente impressionante. E Yuri continua falando claramente apaixonada por sua literatura. Ela parecia tão reservada e tímida desde o momento que entrei, mas é óbvio pelo jeito que seus olhos brilham que ela encontra conforto no mundo dos livros, não das pessoas. Mas, sabe, eu gosto de muitas coisas. Histórias com elementos psicológicos profundos geralmente também me cativam. Não é incrível como um escritor pode tão deliberadamente se aproveitar de sua própria falta de imaginação para surpreender? De qualquer forma, tenho lido muito terror ultimamente. Ih, você começou a ficar louco! Ah, eu li um livro de terror uma vez. Eu desesperadamente agarrei algo com o qual eu podia me relacionar em nível mínimo. Nesse ritmo, Yuri pode acabar conversando com uma pedra. Sério? Eu esperava por isso, Yuri. Para alguém tão gentil como você, acho que você pode ter razão. Mas se uma história me fizer pensar ou me levar para outro mundo, eu realmente não consigo parar de ler. Terror surreal geralmente consegue mudar o jeito que você olha para o mundo, mesmo que por um breve momento. Odeio terror. Por qual motivo? Bem, eu só... Os olhos de Natsuki se vieram à minha direção por um breve momento. Esqueça. É verdade, você realmente gosta de escrever coisas fofas, não é mesmo, Natsuki? Quê? O que te deu essa ideia? Você esqueceu um pedaço de papel amassado na última reunião do clube. Ih, treta! Parecia que você estava trabalhando em um poema chamado... Não diga em voz alta e me devolve isso. Certo, certo. Seus cupcakes, seus poemas. Tudo que você faz é tão fofo quanto você. Saiu e vai para trás de Natsuki e coloca suas mãos sobre os ombros dela. Oi? Eu não sou fofa! Natsuki, você escreve seus próprios poemas? Bem, acho que às vezes. Por que você se importa? Eu acho que isso é impressionante. Por que você não se compartilha algum dia? Não! Natsuki desvia seus olhos. Você não ia gostar deles? Ah, ainda não é uma escritora muito confiante? Eu entendo como Natsuki se sente. Compartilhar esse nível de escrita precisa muito mais do que apenas confiança. A forma mais verdadeira de escrita é escrever para si mesmo. Você deve estar disposta a se abrir para seus leitores, expondo suas vulnerabilidades e mostrando até mesmo os lugares mais profundos de seu core. Você também tem experiência em escrita, Yuri. Talvez se você compartilhar um pouco do seu trabalho, pode dar exemplo e ajudar a Natsuki a se sentir mais confortável e compartilhar o dela. Três pontinhos. Acho que Yuri se sente da mesma forma. Eu queria ler os poemas de todo... Não, a Sayori é aqui. Eu queria ler os poemas de todo mundo. Às vezes vai dar umas confusões. Sério, quer muita gente. Eu espero que não venha mais personagem. Todos nos sentamos em silêncio por um momento. Tudo bem. Pessoal, eu tenho uma ideia. E aí? Natsuki e Yuri olham com curiosidade para a Mônica. Vamos todos para casa e cada um escreverá um poema. Ih, Jesus Cristo. Então, na próxima vez que nos reunirmos, vamos todos compartilhá-los uns com os outros. Dessa forma, todos ficamos kits. Kits. Olha que chique, que hipster. Três pontinhos. Isso! Vamos fazer isso. Além disso, agora que temos um novo membro, acho que nos ajudaria a ficarmos mais confortáveis uns com os outros e fortaleceria a união do clube. Não é mesmo, baby? Mônica sorri clarosamente para mim mais uma vez. Espera um pouco. Ainda tenho um problema. Ah, o que foi? Agora que estamos de volta ao tópico original de eu me juntar ao clube, eu sinceramente falei que estava em minha mente esse tempo todo. Eu nunca disse que me juntaria a esse clube. Sayori pode ter me convencido a passar aqui, mas ainda não tomei nenhuma decisão. Ainda tenho outros clubes para olhar e... Perdi minha linha de pensamento. Todas as quatro garotas me encaram com olhares deprimidos. Ai, meu Deus, meu coração, não faça isso, não. Mas... Sinto muito, pensei... Baby! Vocês... Estou em defesa contra essas garotas. Como posso pensar direito dessa forma? Tudo bem, escrever poemas é o preço que tenho que pagar para passar todos os dias com essas lindas garotas. Certo, tudo bem, já me decidi. Vou me juntar ao clube de literatura. Uma a uma, os olhos das garotas se iluminaram. Isso, estou tão feliz! Sayori envolve seus braços ao meu redor, pulando comigo. Ai, que lindo! Ei! Você realmente me assustou por um tempo. Se você realmente estivesse vindo só pelos cupcakes, eu ficaria super irritada. Eu acho que eu vim só pelos cupcakes, mas tudo bem. Então, oficial, bem-vindo ao clube de literatura. Ah, obrigada, eu acho. Certo, pessoal. Acho que com isso podemos encerrar oficialmente a reunião de hoje de forma positiva. Todos se lembrem da tarefa de hoje à noite. Escrever um poema para trazer a próxima reunião para que possamos compartilhar. Mônica olha para mim mais uma vez. Baby, não vejo a hora de ver como você se expressa. Não me faz essa pose aí que eu fico chorada. Eu chono. Sim, viu? Fiquei até gaga. Posso realmente impressionar a estrela da classe Mônica com minhas habilidades meio díquias de escrita? Já sinto a ansiedade brotando dentro de mim. Enquanto isso, as garotas continuam a conversar enquanto Yuri e Natsuki limpam o lanche. Ei, bem, já que estamos aqui, gostaria de caminhar para casa junto comigo? É verdade. Sayori e eu nunca mais fomos para casa juntos, já que ela sempre ficou após a escola para os clubes, tá? Estou confusa. Claro, podemos sim. Viva! Estão indo para casa? Com isso, nós dois deixamos a sala do clube e nos dirigimos para casa. Durante todo o caminho, não consegui parar de pensar nas quatro garotas. Sayori, Natsuki e Yuri. E, é claro, Mônica. Minha paixão. Eu serei realmente feliz passando todos os dias depois da escola em um clube de literatura. Talvez eu tenha a chance de ficar mais próxima de uma das garotas. Eu sou safadinha, né? Sou safadinha. Tudo bem. Só tenho que tirar o máximo de proveito das minhas circunstâncias e tenho certeza que é só de sorrirar para mim. E acho que isso começa com uma escrita de um poema hoje à noite. Eu vou escrever o poema agora? É hora de escrever o poema! Mas isso eu vou deixar para o próximo episódio. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu estou achando interessante esse jogo. Estou gostando muito de fazer os personagens. Espero que vocês tenham gostado também. Então não esquece de deixar o like aí e comentar aí embaixo, Doki Doki, que alguns vão ganhar o meu like. Combinado? Mas então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like. O comentário fofo também. Se inscreve no canal, tá bom? Um beijo. E até a próxima. Tchau! Tchau!